Estou aqui fazendo o curso de técnica de sonorização pela Rede Motiva. É uma grande honra participar desse curso, já que o ano passado já fui convidado, mas é muito legal levar conhecimento técnico para o pessoal que trabalha em teatros. O curso é muito importante para mim, porque eu vou estar aprendendo novas tecnologias e me qualificando para o mercado. E levar esse conhecimento, essas novas tecnologias que estão surgindo no mercado, é muito importante. Eu estou muito feliz com isso, porque aqui é a capital, mesmo na capital, muita gente não tem acesso a esse tipo de cursos, a esse tipo de treinamento. Aquele Yamaha DX7, ele era um sintetizador também? O Yamaha já era um PCM, já era um teclado PCM. O que é a PCM? É Pulse Code Modulation, era uma modulação de pulsos que tinha algoritmos. O que eram os algoritmos? Ah, harmônicos. Ah, estávamos chegando lá. Então, por exemplo, para produções que você vai fazer produção de balé, para a produção de balé que você tem a capacidade de trabalhar com um computador e placa de áudio, coisa assim, 24,48 é a melhor resolução. A resposta, por exemplo, de equipamentos de som hoje, vai em alguns equipamentos de 0 a 100 mil hertz. Ou seja, o ouvido humano ouve de 20 a 20 mil. Então, o equipamento ultrapassa o ouvido humano. Outro ponto, o volume é importante. Ah, pô, meu som está igual ao volume da outra banda. Só que, se tiver só volume, as pessoas cansam, o ouvido cansa e vai embora. Ele não ouve a música toda. Agora, se a música tiver nuances de altos e baixos, isso chama a atenção, prende a atenção da pessoa. O mercado hoje é competitivo, então, a gente tem que, cada vez mais, estar se qualificando. E, para mim, é uma honra participar. E, para mim, é uma honra participar.